Plante flores. As flores são belas em qualquer lugar desse planeta. A beleza da vida se expõe através de suas cores. As flores em sua singeleza transbordam a verdadeira riqueza. As flores de aparência frágil trazem força em sua essência e também aos olhos que as vê. Plante flores. Na selva ou no jardim as flores revelam e guardam e exalam harmonia sem fim. Enfeitam nossas casas em nossas vidas. Plante flores. Plante beleza e perfume. A felicidade adora interagir com o colorido e beleza das flores.